Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, é isso aí moçada E para vocês que estão novos no canal, vocês já conhecem a nova, se ainda não conhecem a nova linguagem visual Estamos falando de, quando eu estou com esse boné vermelho da Mitsubishi, se não vamos falar de Mitsubishi moçada Só que não, não, isso aqui foi só para dar um gostinho para o Dimas O gostinho para o Juliano Rosa, o João da L200 e todos esses caras, a turma da Mitsubishi Não moçada, não é vídeo de L200 moçada, não é vídeo de Triton Não é vídeo de Pajeiro, não, olha só o boné agora Agora sim moçada, é vídeo de Hilux Então meu jovem, vamos lá E sabe o que eu estou animado assim moçada, primeiro Eu cheguei aqui com a manhã de José, aquela Hilux, modelo garboso dele moçada Sensacional moçada, como é bom viajar com esse carro aí moçada Você vem assim ó, tranquilo Claro, como não tinha sido revisado ainda, você vem com a tensão redobrada Mas após a revisão então, e é impressionante como o carro ano 2000 Não bate nada É tão incrível mostrar do carro, que vejam só do que eu estou falando Toyota Hilux de inscritos do canal, aqui de Sorriso Sorriso é a cidade a 80 quilômetros de Sinop, no sentido Cuiabá Quando você sobe a Serra da Caixa Furada, a Serra do Gil Tem a cidade de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop Esse inscrito nosso é de Sorriso Inclusive falei com ele ontem durante a viagem Eu parei, falei com ele, ele me ligou, estava fora de local Aí eu parei e quando cheguei em uma cidade, parei Retornei e brilhe a ligação Combinamos aqui uma revisão brutal, moçada, no carro Revisão brutal Então, moçada, por isso que eu estou assim, animadaço A câmera do José está aí, vou mandar do lavador Agora sim, moçada Aqui eles falam assim Netão, lava o carro antes Muito bem, do José, vou mandar lavar antes Certo? Lavar, dar um talento nela Depois a gente começa a revisão nela, do José Combinado? Aqui no nosso inscrito Mato Grossense Revisão, troca de óleo de câmbio Revisão light Revisão light é até pronto Vamos mirar na janela do óleo do motor E os filtros Vamos ver aqui A parte da revisão Está na fase do óleo do câmbio, moçada Já tirou Já removeu o óleo do câmbio Já removeu o óleo do câmbio E já removeu O filtro, moçada É isso aí Moçada, eu estou ouvindo vídeo na internet De uma galera sinistra Falando que não se troca o filtro em toda a troca Eu falei Bom Cada um faz o serviço do jeito que quiser Mas moçada Tem que trocar o filtro Tem que trocar o filtro Olha aqui O óleo que a gente tirou do carro do nosso inscrito, moçada Olha o óleo Olha o óleo ali dentro Como estava queimado E eu chego perto aqui do óleo, moçada Como eu digo para vocês É muito Aquele cheiro de queimado mesmo Aquele cheiro Forte, moçada Mas é normal Vamos dizer assim Moçada E aqui estão os famosos Os imãs Que a gente fala Que eu gosto sempre de olhar Para fazer uma avaliação Do estado do câmbio, moçada Caminete com 152 mil quilômetros rodados, moçada Vejam aqui, ó Esse imã aqui, ó Está até peludo Dá uma olhada Olha Aqui que ele malha Olha aí, moçada Que tal Olha aí Olha aqui Está vendo E olha como é que o óleo Olha, tem um pouco de óleo aqui Vocês estão vendo Deixa eu limpar meu dedo, moçada Deixa eu limpar aqui Eu vou pegar esse cárter E vou colocar dentro ali Olha o óleo que estava Olha a qualidade do óleo Deixa eu arrumar um jeito de pegar aqui, ó Olha aqui Totalmente queimado, moçada Eu tenho certeza Que essa queimanete O inscrito vai sentir Uma diferença muito Boa Uma diferença Boa No caso aqui da Desse serviço Troca de óleo, moçada Está muito queimado, ó Que coisa, moçada Olha aí Então vocês já sabem Nosso protocolo Vai ser esse cárter Será higienizado Olha a sujeira Que fica no cárter, moçada Olha aí, está vendo Algumas partículas pesadas Higienizado Higienizado o cárter Trocada a junta Olha a junta Vou tirar essa junta fora Para vocês Olha a junta aqui Claro que o Zeba Fala que essa junta Não precisa trocar É só reaproveitar a junta Olha aqui, ó A junta vai aqui, ó Lixo o lugar dela, ó Original Junta original Toyota Só tem original também, né moçada E uma peça como essa, moçada Vamos colocar a original, né Não tem uma diferença Se não o valor transorbitante Assim Então Tá aqui feito O serviço Começando o serviço Vai ser feito o rolamento do cubo, moçada Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui O barulho do rolamento Tenta escutar Vou rodar para vocês verem aqui O rolamento do cubo, ó Não sei se você vai escutar aí Ô marido, roda para mim o pneu aqui, marido Fazendo favor, eu tô com uma mão só, moçada Não vai rodar bastante força Roda bem forte esse pneu aí, fazendo favor Vira o barulho aí Obrigado Pois é Tá aqui, moçada Vai tocar os dois elementos do cubo dianteiro A gente viu que tava com, tá com folga e fazendo barulho O óleo, os amortecedores também serão trocados O amortecedor dianteiro será trocado O busto de bandeira de milho Então é revisão brutal, moçada Aqui nessa Raylux Aí moçada Raylux instalando kit de altura A Pajero Prezo já tá terminando Nissan ali Enfim, moçada Serviçada geral E já que nós estamos falando de vídeo de inscrito Sabe o que isso significa? Significa que esse será o vídeo de sabadão É isso aí moçada Pergunte ao mecânico Netão Daqui a pouco as perguntas e respostas do BDA 4x4 Como eu prometi pra vocês Todas as vezes que um inscrito estiver aqui Na oficina fazendo serviço Este será o serviço O vídeo dos serviços de sábado Combinado moçada É isso aí Olha aí moçada Vamos O O vídeo de sabadão Essa aqui ó Essa é a Raylux moçada Essa é a no kit de altura Já colocou aqui o amortecedor, tá vendo? O amortecedor colocou o parafuso Então mandamos fazer o calço Fazer um pouco mais alto Esse cliente quer um pouco mais alto Essa caminhonete aí Vamos colocar pra ele Aí a Pagelo do cabeçote Tem que Exterminar Ele tá viajando Vamos buscar a caminhonete do José E tá pronto Mas tem vídeo desse cabeçote aí Vai ter um vídeo exclusivo no canal Francesinho Nissan E é isso aí moçada Estradinha esperando a carro de direção E Aqui ó Mais luzinhas aí Então é isso moçada do BDA Garra na orelha Não garra da orelha não Garra na orelha não De cada no like É isso aí De cada no like Estamos gravando o vídeo de inscrito moçada E logo logo teremos vídeo da caminhonete do José Moçada que coisa hein Nota 10 né Aí moçada Já mostrei pra vocês né A porta da sala de peça Tem um mate Que o nosso Deverson Campos mandou Rapaz eu gosto de pessoas como o Deverson Campos Por que né Então Eu chamava ele de Deverson Campos Deverson 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 Aí um dia eu tava Fui salvar o nome dele na agenda E eu falei Não é Deverson E aí ele nunca falou Ah meu nome é Deverson Não Ele levou na boa Então eu gosto de gente assim Você gosta de falar Meu nome é tal Entendeu Corrigindo a outra pessoa Não Humildade E agora que eu falo É Deverson Agora eu já sei Beleza moçada É isso aí BDA no ar Carro de inscrito na oficina Carro de inscrito esperando pra mexer Nossa Nota 10 moçada Amarok Moçada tem 4 carros de inscrito aqui na oficina Essa Hilux Fazendo revisão O Corsanha Do Corsão Do Diogo Bichelletti Que fez o motor Amarok Que fez o motor E a do José Tá revisando Vamos fazer revisão Pente fino Brutal Pesada E tudo junto nela Beleza Bora lá Você conhece essas mãos Essa perícia Você gosta de toda essa categoria No encaixe da junta No cárter Estamos falando dele mesmo Milionário Né milionário Nesta longa estrada da vida Vou correndo Moçada Olha aí O cárter Aqui do nosso inscrito Olha a higienização do milionário Eu falei Capricha pelo amor de Deus Capricha Moçada Olha Eu não vou falar nada Olha o que ele vai passar Nos parafusos do cárter Você fica olhando O que ele vai fazer Passar na escova de aço Primeiro Passar na escova de aço Depois do Passar essas cabelinhas Cheias de terra Você vai tirar essas Moçada Ele vai pegar lá Levar pra passar Lá no escova de aço Pra tirar a terra Da cabeça Do parafuso Pra depois passar o limpo contato Eu não acredito Milionário Eu vou lá ver isso aí Moçada Olha moçada Os imãs Mostrar os imãs pra vocês Primeiro aqui Olha aí os imãs Todos limpos Higienizados Pronto pra voltar pro cárter Nota 10 Né moçada Então vamos lá Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Pronto Moçada do BDA, vocês viram aí o milionário tirando a terra dos parafusos, agora ele passou limpa contato, deu um banho de limpa contato e vai, limpou as roscas ali, limpou tudo para colocar no cárter do nosso inscrito, só que ele faz isso em todos os serviços, né milionário, é milionário, isso é um menino de ouro moçada, um menino de ouro, ó moçada ali ó, passando limpo contato ali, aonde vai sentar junto, tá vendo, ó, vai tirar toda a impureza, gordura ali, aonde tá junto, aí vai ter sempre aquele, o que o limpa contato ele é um desengraxante, né, então você já passa tudo, ó, limpa, deixa no talento moçada, muito bom, né, muito bom mesmo moçada, ó o milionário, da habilidade dele segurando esse cárter, a forma que ele encaixa, a forma que ele se movimenta, essa elegância nos movimentos, destreza, habilidade, perícia, milionário garrado na orelha dessa Hilux, fazendo brutal em Hilux de inscrito moçada, isso que é uma bela combinação, né, moçada do BDA 4x4, vocês viram aí essa primeira mandada do óleo aí, do nosso inscrito moçada, Jesus amado, moçada aqui, a diálise troca 100%, ele vai acompanhar aqui, olha a primeira mandada que saiu, vocês tão vendo, né, esse é o primeiro óleo, então copinho aí, vou pegar um pouquinho do óleo, pega ali na, esse que tá aqui na mangueira aí, tá bom, vai trazer aqui, aí ó, olha o óleo que saiu, a primeira mandada, quando tiver trocado eu mostro pra vocês, beleza, deixar aqui separado aqui, ó, esse é o primeiro, vamos tirar, quando tiver pronta a diálise, aí moçada do BDA, olha aí, o pessoal fala, Neto, qual que é o segredo do fluido, moçada, não tem segredo moçada, esse fluido da Repsol que eu uso no câmbio automático aí, eu mostrei várias e várias vezes, ó, o milionário tirou ele aqui, certo, tirou o fluido aqui, pra que ele fique pingando, né, a bombinha fique pingando, aí deixou a paranda aí, e colocou ali, ó, e aí coloca no carro aqui, ó, e abastece aqui no câmbio, ó, tá vendo? e faz a diálise aqui, ó, entendeu? não tem, é, não tem segredo, o óleo do câmbio eu sempre mostrei, as pessoas falam assim, qual que é o fluido, esse aqui, ó, já, já tá acabando essa lata aqui, já vamos pegar outra nova ali, ó, esse aqui, ó, já tá acabando, já vamos colocar mais uma lata aí, ó, beleza, moçada do BDA 4x4, o seu canal Classe A, fazendo a revisão brutal do carro do nosso inscrito, moçada, pensa num carro que vai ficar top, moçada, a suspensão eles fizeram força tarefa aqui, ó, já tá pronta, vai, Mercedes, a partida, vai, 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 aí, moçada do BDA, esse aqui é o óleo novinho, que a gente vai colocar na bomba agora ali, certo? Pra colocar no câmbio, deixa a amostra dele aqui, ó, gente, pra nós, olha a amostra dele aí, moçada, vou deixar essa amostra aí, isso, deixa aí, deixa aqui, e vai lá, coloca lá, e vamos tirar daqui a pouco, ó, moçada, esse aqui é a amostra do óleo novo, essa aqui é a amostra do óleo sujo, certo? E vamos, vamos ver agorinha aqui, quando eu vou tirar a amostra ali do óleo que tá saindo da, de dentro do, do câmbio aqui, beleza moçada? Deixa eu colocar isso aqui também, aqui, ó, aquele que, aquele aparador ali, aí vamos tirar daqui a pouco, moçada, uma amostra de óleo, quando vier trocado, aí vier pronta, a gente tira a amostra, moçada do BDA 4x4, moçada, a gente tá nessa correria santa aqui hoje, e eu não consegui tirar, remover a amostra ali na hora da diálise, mas tá aqui, as três amostras que eu separei, moçada, é essa, a primeira, com óleo que saiu de dentro do, do câmbio, essa aqui, do óleo novinho, e essa terceira, é a que ficou depois da diálise, moçada, olha aí, translúcido, ó, tá vendo, bem parecido com óleo novinho, moçada, ó, tá vendo aí, você vê que esse aqui é um pouquinho mais escuro, não sei se no vídeo dá pra perceber, mas olha a diferença, dos três óleos, certo, a gente colocou aí, pra quem pergunta, moçada, eu uso esse aqui, ó, o Matic 6, B60, da Repsol, moçada, óleo, óleo, lubrificante, made in Europe, tá vendo, made in Europe, né, made in China, 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 moçada, hoje tá aquela correria santa, moçada, dá uma olhada aí, olha aí, serviçada geral, e ainda mexendo na rampa de alinhamento e tudo, então tá aqui, moçada, o carro do nosso inscrito, a Hilux do nosso inscrito, já foi engraxado, graxa azul, lavou o cárter, pronto, fez a suspensão, pivô, inferior, bucha de bandeja, coifas, amostridor dianteiro, e os rolamentos do cubo, rolamento do cubo, vocês já sabem, temos no canal aí, vou deixar aqui no canal, no card aqui, pra vocês verem um serviço exclusivo, de troca de rolamento do cubo, da marca PFI, que a gente tá usando aqui na Águia, moçada, moçada, olha aquele detalhe, que eu sempre falo pra vocês, um pequeno detalhe, que faz uma grande diferença, deixa eu mostrar aqui, o, as molas, as molas, foram lavadas, moçada, olha aí, mocedor novo, caiaba, né, mocedor caiaba novo, e as molas foram lavadas, moçada, é um capricho desse povo, não é não moçada, é um capricho muito grande, olha aí, molas foram lavadas, agora, bucha de bandeja, eu falei né, que trocou, o rolamento do cubo, fica aqui dentro moçada, então não tem como mostrar ele, então agora trocou, olha a quantidade de óleo, que saiu do câmbio moçada, olha aí, a quantidade de óleo, que saiu deste câmbio, impressionante né, ó, o óleo queimado, vamos tirar um pouco deste óleo, para a gente ver, sabe por que eu vou tirar este óleo, porque ele está misturado com óleo limpo, e óleo sujo, vamos ver aqui, ó moçada, até com óleo, e aqui tem um pouco do óleo limpo, da diálise né, vai pulando para fora, olha, é isso aí, moçada do BDA, estamos juntos, garrados na orelha aqui ó, caminhonete de inscrito, então o vídeo de sabadão, daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão, perguntas e respostas, do BDA 4x4, olha aí moçada, vocês viram essa dupla, essa força tarefa, milionário e muso, o que é isso hein, milionário aqui moçada, agarrado na orelha, peito de aço foi pintado ó, pintou o peito de aço, desamassou, lavou, colocando de volta moçada, dando aquele talento final aqui no, na Railocos para o nosso inscrito, ó moçada, eu sempre falo, que aquela finalização nossa ali né, passar spray, das portas e tudo, eu chamo de sebo de carneiro né, só que sebo de carneiro, é um nome muito, que já está batido né, eu estou precisando de mudar esse nome, o que vocês acham de baba de águia, hã? Fala nos comentários aí, vamos passar uma baba de águia ali no vidro, eu já não gostou do nome, aí moçada, vamos passar baba de águia agora, nas portas, nos vidros, no regular, regular e tudo moçada, daquele talento mesmo, nessa, Trilux do nosso inscrito aí, Tchau! 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 Moçada do BDA, olha aí, o vídeo, o serviço do, nosso inscrito está pronto, alojamento do filtro de ar foi lavado, alojamento do filtro de combustível, idem, pré-filtro trocado, óleo da direção foi trocado ó, aí vai ter um vídeo, especial de troca de óleo da direção, como trocar óleo da direção, não sei se irá antes ou depois desse aqui, mas tá no, já tem aí pronto, o material está coletado, beleza moçada do BDA, então é isso aí, serviço está se aproximando do final, milionário vai passar baba de águia agora, moçada nos vidros, nas portas lá ó, tá na mão dele a baba de águia, o que vocês acham moçada? O nome, o nome original, né, que a gente tem que ter o nome original, dos nossos produtos, dos nossos serviços, olha lá, baba de águia lá, passando na porta, nas fechaduras, depois passa grafite spray nos vidros, revisão, padrão águia, ele já reapertou a suspensão, trocou embuchamento na traseira, o nosso inscrito acompanhou, gostei moçada, daqui a pouco ele vai dar um depoimento aqui, prepara, prepara aí Clayton, depoimento hein, daqui a pouco vamos gravar um depoimento do Clayton, moçada, olha aí, nota de milionário garrado na orelha, passando a baba de águia agora, moçada, moçada do BDA 4x4, eu vim dar uma volta aqui com o Clayton, moçada, o dono da camionete, de sorriso da Hilux, que trouxe para fazer uma revisão brutal da Hilux dele, olha o boné aí, o Dino chega e chora quando vê esse boné, moçada, eu estou com ele aqui na camionete, vamos ver aqui o que ele tem a falar, após a revisão, Clayton, como é que está a camionete, o que você sentiu aí? Ah, muda muito né, outra máquina, pode o câmbio trocado, troca mais precisa, mais rápida, camionete muito mais encaixada a suspensão, tinha algumas coisinhas para nós fazer né Tchê, mas está feito agora né, agora é só andar, é só acelerar, deu para perceber, que o câmbio melhorou a troca de marcha? Deu, eu senti mais diferença ainda na suspensão, na suspensão, suspensão, onde estava precisando mais um carinho né, precisando de uma atenção maior, bom demais, show de bola, show de bola, recomenda, aí moçada, palavra do cliente, moçada, essa é a autoridade máxima, de qualquer negócio, a palavra do cliente, ainda mais inscrito, moçada, dá uma satisfação muito grande moçada, hoje teve um momento, que tinha cinco caminhonetes, de inscrito lá na, na, na oficina moçada, cinco caminhonetes, você já acredita nisso? Pois é, a do Clayton, a que eu trouxe do, de Cuiabá, a da Amarok, a do, o Corsa do, do Diogo, e a, e é essa aí, é, essas cinco né, Clayton, aqui, aqui, Clayton, não pode ser na outra agora, mas vamos na outra, isso, Clayton, Ranger, a Ranger Preta, lembrei, uma Ranger Preta moçada, veio passar o aparelho, a do Clayton, a look do Clayton, Ranger Preta, Corsa do Diogo, a que eu trouxe, e a Amarok, cinco caminhonetes, e veículos, pelo canal moçada, de inscrito, nota dez né, é isso aí, Clayton tá aqui, aproveitando pra dar mais uma, vamos na próxima quadra ali, tá testando, olha a cara de satisfação dele, tá uma alegria, que não sabe o que faz, olha aí ó, só falta ganhar um bonézinho agora né, rapaz, eu vou só pegar um boné da Repsol, vai chegar amanhã, Clayton, vai chegar amanhã, se você passar aqui esse dó, você passa pra pegar, vou guardar um pra você, eu faço mesmo, eu vou guardar aqui pra você, direto no trecho aí, e vou falar pros caras, me mandar bastante, brinde da Repsol, beleza moçada, é isso aí, e agora, vamos começar as perguntas e respostas do BDA, pergunte ao mecânico Nentão, aí moçada do BDA, o China velho, olha a China velho e milionário, com um boné que o Ailton mandou pra eles, olha o Ailton Barbosa lá de Tocantins, tão alegre, olha o que que tá chegando aí moçada, um clássico, olha o clássico chegando aí, pra nós mexer, é isso aí, moçada do BDA, beleza, valeu Ailton, fala aí, Ailton, aquele abraço, valeu Ailton, aquele abraço, obrigado pelo boné aí, valeu, valeu, moçada do BDA, sábado passado, vocês ficaram aí, sem o nosso Pergunte ao Mecânico Nentão, mas esse sábado não poderia ficar sem, e no vídeo de ontem eu falei, se tiver um banner, vai ter, vai ter um BDA, de Pergunte e Respostas, beleza, agora eu tô lembrando aqui, se eu coloquei um banner no vídeo de ontem, moçada, vamos ver, de qualquer forma, vamos partir dentro pra abraço, que tem pergunta da semana passada, e dessa semana aqui, beleza, e já cinco horas da tarde, Abenóide Teixeira, boa noite, Tetão, quanto fica em média pra trocar o fluido da transição automática do Corolla 2010, um abraço, Abenóide, na faixa de mil e quinhentos reais, mão de obra, óleo, filtro, junta, e tudo que precisa que você gasta ali, na faixa de mil e quinhentos, beleza, no padrão Águia, Alex André, boa noite meu camarada, gosto muito dos seus vídeos, mas sempre fico com dúvidas, tem uma Hilux SRV 3.0, 2011, está com 163 mil quilômetros rodados, levo sempre concessionária Toyota de Guarulhos, lá sempre pergunto se troca o fluido do camisomático, eles alegam que não precisa ser trocado o fluido, o próprio construtor da Toyota, falou que o, que posso ficar tranquilo, que não vou ter problema, será? Alex André, cara, seu carro está com 163 mil, como meu carro bem cuidado, pelo que você fala, sempre está na concessionária, seu ódio já está bom ainda, mas eles estão enganados, já deveria ter sido trocado pelo menos três vezes, esse ódio do seu câmbio, tem que trocar, então, eu te aconselho a levar na empresa, faça essa troca, certo? aqui na concessionária de Sinop, já estão autorizando a troca com 80 mil, tá? Esse protocolo vai mudar, moçada, em breve mudará, o que acontece, gente, é que algumas concessionárias, não tem mecânicos, step 3, como na minha, que a gente trabalhava lá, na minha época, hoje pode ter sido mudado, moçada, estou falando isso de 20 anos atrás, o na Toyota era step 1, 2 e 3, ou mecânico A, B e C, o 3 era o A, então, às vezes, tem que concessionária que só tem mecânico que troca o óleo, tem alguns concessionários que não estão mais fazendo serviço pesado, lá na Orião Veículo de Vazia Grande, no começo, moçada, foi uma faculdade, lá tinha alinhamento, balanceamento, montador de pneu, calibrador, funilaria, pintura, desempenho de chassis, mecânica geral, motor, câmbio diferencial, parte elétrica, eletrônica, ferramental completo, moçada, então, foi uma faculdade, hoje, eu não sei como estão as concessionárias, se elas estão partindo só, para serviços rápidos, talvez seja por isso, que a pessoa fala que não troca, mas troca sim, André, se informa um lugar aí, que tem um protocolo bem, legal para trocar, porque é melhor você deixar o seu óleo parado, do que trocar de forma errada também, tranquilo? Aloysio Humberto, bom dia, Netão, qual a melhor partilha RaiLuke 2017? Amigo, Tita de Natal, aquele abraço Tita, ou Aloysio Ferodo, cerâmica, ou frase de cerâmica, beleza? As duas, com cerâmica, pode colocar, que são nota 10. o Frederico, que é o Ana Fred, olha moçada, ele fala russo também, olha aí, dá uma olhada, não sabia não, Frederico, se falava russo, ele disse assim, moçada, e aqui no final, falou assim, balalaika, orlof, então, traduzindo moçada, ele disse assim, ótimo vídeo, Netão, aquele abraço, Frederico, entendeu? É, e tem que ele falou, valeu, Anerildo Pereira, Netão, assistiu o vídeo agora, comecei a ver às 11 da manhã, e consegui ver tudo só agora, que beleza Anerildo, aí ó moçada, maratona de um vídeo só, é que esse vídeo é de sábado, não? Sempre fica com mais de uma hora, moço, você é um cara fora do sério, você é muito inteligente, obrigado, obrigado, bondade sua, bondade sua, e você fala coisas assim, de uma maneira, sem engredir as pessoas, e sabendo que vai servir para nós, mesmo os telespectadores, quero e desejo muito sucesso para você, e todos da Águia, valeu Anerildo, que todas essas palavras suas, toda essa torcida reverta também, de sucesso, paz, prosperidade para você, beleza cara? Muito bom, tudo aquilo que você deseja para os outros, com certeza, volta para a gente moçada, é a lei da semeadura, pode desejar, que vai voltar, beleza? Cesar Bruno Carvalho, bom dia Netão, tem um arranjo de 97, a embreagem original, trava no fundo, parecendo que o pedal está acionado, quando está quente, tem que esperar alguns minutos, para que normalize, o que pode ser? Eliminei provisoriamente, o corruptor da embreagem, a fim de evitar pisar fundo, quando é partida quente, e a gente agradece, sucesso, abraço, Cesar Bruno, é o mesmo defeito, dessa caminete do vídeo aí, é ser lindo de embreagem, geralmente o mestre, mas, troca o mestre primeiro, como eu expliquei no vídeo, mas se prepare, pode ser defeito no atuador, vai lá e dá uma olhada, no cilindro mestre, igual nesse vídeo, vê se tem vazamento, e olha lá no câmbio, se tem algum vazamento, de óleo algum ponto ali, mas é cilindro de embreagem, tranquilo? Davi Sonorização Sauer, o nosso Davi Son, moçada, esse protocolo de serviço da Águia, é muito top, difícil achar capricho assim, de uma maneira geral, limpeza dos cubos, para receber essa pasta, por aqui não vejo, Neto e mecânicos, estão de parabéns, beleza Davi, muito obrigado cara, realmente, as pessoas tem que começar a reconhecer, né moçada, quanto o serviço é bom, quanto o serviço está entregando, aquilo que promete, não é mesmo moçada, que as pessoas parecem que não prezam, elas querem um bom serviço, mas não querem, não prezam um bom profissional, parece que eles associam, as duas coisas, não é assim né moçada, um bom serviço, só será prestado, por um bom profissional, e no ambiente bom também, ferramentas e tudo, não adianta você chegar na boca de corpo, no Zeba, quer toda aquela bagunceira, achar que ali vai ter algum serviço, não vai gente, não tem como, entendeu, então não se engane, não nos enganemos, beleza moçada, Denilson Kinal, uma dúvida técnica, a caixa de direção da L200, é a mesma que vai na Pajero Dakar, também é a mesma que vai na Pajero Full, bom, Denilson falou da L200, qual você está se referindo, se for da L200 quadradinha, não, as Sport, todas são, uma péssima caixa de direção, tá moçada, péssima, não tem curso, é a L200 esporte, você para fazer curva, depende da curva, você tem que manobrar, certo, o giro é pouquíssimo, o raio pouco, pouco, muito pouco, e se for da Triton, é igual da Pajero Dakar, já a Pajero Full, já muda, da Pajero Full, as buchas é invertidas de lado, assim, beleza, Andréia Rosa, boa noite Neto, meu nome é Andréia Rosa, sou esposa do Juliano Rosa, posso fazer uma pergunta, existe muita mesmo, diferença na qualidade, entre a Mitro Beach e a Toyota, meu marido vira e mexe, diz que quer comprar uma Toyota, e eu não deixo, Dona Andréia Rosa, o Dimas vai falar, que eu sou um toyoteiro, certo, mas eu prestaria uma consultoria, para a senhora, totalmente imparcial, e isenta, de qualquer, de qualquer, passionalidade, certo, vou dar um exemplo, para a senhora aqui, vocês tem em Pajero, não é isso, muito bem, aqui na oficina, eu estou fazendo a servida, aquela Pajero preta, ela é 2008, já veio aqui, duas SW4, 2006, uma 2006, inclusive, nessa 2006, eu gravei o vídeo, da Tocotóia da Direção, que irá ao ar em breve, e uma outra, também, em 2007, fazendo televisão light, muito bem, ou seja, um a dois anos, mais velha que essa Pajero, e outra, um ano só, Dona Andréia, andando nas duas caminhonetes, a diferença, é gigantesca, as Toyotas, as 12 SW4, não batem, absolutamente nada, conforto, desempenho, o câmbio, troca de marcha, de forma precisa, já a Pajero, treme, barulho, os plásticos, por dentro, solta tudo, o couro do banco, deteriora mais rapidamente, e o preço, uma Hilux, o sensor de ABS original, está na casa de 700 a 800 reais, certo, essa mesma Pajero, está com a luz do ABS acesa, e o cliente falou, vamos apagar essa luz, para mim, beleza, passou um aparelho, deu código de ABS, eu inverti de lado, os sensores, e mudou o lado do defeito, ou seja, realmente era o sensor, falei, bom, se o da Toyota 700, 800, o da Mitsubishi, que é um pouco mais caro, 900 mil reais, eu prestei, de 900 a mil reais, muito bem, liguei na concessionária, para perguntar o preço, sabe quanto é o sensor da Pajero, 7400 reais, isso mesmo, 7400 reais, com sensor de Pajero, um fiozinho de 80 centímetros, com ímã do lado, e um clube do outro, 7900 reais, infelizmente, infelizmente, essa diferença, e mais, e digo mais, uma senhora, quando vocês comprarem uma, uma SW4, e andarem nela, vocês não vão querer mais, voltar para a Mitsubishi, não vão, faz o seguinte, vai na garagem, entra na garagem, procura SW4 2015, por acaso, se for possível, 1515, pede fazer uma testidade, e fala que quer trocar a Pajero, mesmo sem compromisso, faz tipo, para fazer uma aventura, para conhecer o carro, para fazer um Threat Drive, entendeu, anda na cidade, 1515, eu tenho certeza, que se ela for boa, vocês sairão de lá, com o negócio feito, no entanto, toda a via da Tavênia, a Pajero Furo, é uma excelente caminhonete, quase que eu diria, que é nível Toyota, de qualidade, né Dimas? O Dimas, moçada, netão, boa tarde, uma pergunta para sábado, por que as caminhonetes, usam o sistema de miragem viscosa, e não filmam direto, o ventilador no radiador, pergunto, por que não é uma página de esporte, chaleirinha, e gostaria de trocar a viscosa, por elétrica, o que você acha? Obserção, ela não está esquentando, vai ser uma prevenção. Ô Dimas, cara, quando eu fiz um, fomos até na palestra, sobre arrefecimento, e o estruturado, disse que era para conforto, entendeu, que a embalhagem viscosa, ela é bem mais silenciosa, bem melhor para funcionar, do que uma ventoinha elétrica, que faz aquele barulho, enfim, uma hélice, quando está em funcionamento, ela praticamente, você não ouve, lá dentro do carro, você não sente nada, aí quando o motor, o radiador, ele se fria, que libera a hélice, aí pronto, fica livre, aí fica entre aço, sem nada pendurado ali no motor, já a parte elétrica, tem toda aquela parafernália em volta, o suporte do eletroventilador, o motor, mais uma instalação, mais um fusível, mais um chicote, enfim, e como o caminhonete, é puxo brutal, eles acham que essa, essa solução, é hidráulica mecânica, que é a embalhagem viscosa, ou como a gente, tem a gira aqui, de chamar magnético da hélice, eles acham melhor, voltado para o conforto, e para a eficiência, beleza, quanto a você instalar, na sua caminhonete, cara, é uma prevenção, como você falou, é uma prevenção, mas, não, não vai fazer mal algum, vai fazer mal algum, inclusive, eu acho que isso é interessante, você colocar assim, beleza, coloca na parte da frente, é isso, coloca pela frente do radiador, não é isso, na 0200, assim, coloca, dilemar Costa, dilemar de João Pessoa, paraíba, aquele abraço Netão, concordo com você, devemos valorizar nosso dinheiro, na hora de comprar, carro bomba, estou fora, avalia sempre, pós-venda de um automóvel, minha maior satisfação, é passar nos lugares, com minha Rylos CSR5, ano 2000, branquinha, irmã da Garbosa, e as pessoas me pararem, para perguntar, vende, vende, não tinha, bicada no like, aquele abraço, realmente, moçada, por favor, moçada, não se aventurem, nesses carros bombam, por aí, tá, ah, Peugeot é muito bom, problema mecânico, que não sabe, ah, tá bom, e por que que os golgos, os palhos, os fitos da vida, anda nesses tais mecânicos, que não sabem, e geralmente, e a maltenção funciona lá, e não quer bomba, por que, ah, não sei o que, que o carro tem que usar um óleo especial, ah, gente, é, se poupe disso, se poupe disso, entendeu, qual que é, às vezes o mecânico é Zeba, determinada marca, como é quando ele é Zeba, ele é Zeba por inteiro, o que eu quero dizer é o seguinte, é, tem mecânico, a vez que não é bom nesses, nesses carros bomba aí, mas é bom num gol, num palio, ou melhor, é mais fácil, você achar mecânico bom, entendeu, e honesto, que entende, em gol, palio, para ti, soyage, corsa, é, 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 celta, enfim, esses carros, caminhonetes, S10, tal, do que é, num sanguiong, num areia, num, 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 nos franceses aí, da vida aí, entendeu, então, é complicado, um, boa, muito boa, a tua, o teu comentário, e falando em venda, a comédia do José, moçada que eu trouxe ela, todo posto que eu parei, para tomar uma água, para comprar uma água mineral, enfim, tudo que eu fiz, o pessoal quer vender, é para vender, quer vender, é para vender, quanto você quer, quanto você quer, moçada, realmente, Railuquinha Garbosa, está valorizando, hein gente, está valorizando, Eduardo Ximendes, já chegando com voadeira no like, super feliz aqui, por adquirir uma Railuquinha, e sair de vez, de um L200 4D56HPE, é o amor, moçada, a L200 4D56HPE, é terrível, moçada, terrível, terrível, muito cuidado, moçada, muito cuidado com ela, precisa da HPE aí, os clientes que chegam, com o sistema HPE, eu já falo para ele, não, não troque isso aí não, nem use isso aí, nem use, não liga no próximo botão aí não, porque a HPE é um botão, almoçada, sabia? Então, sai fora, Elias Farias, Netão, assistindo seus vídeos, sobre as trocas de óleo, das caixas de marcha automática, perdi o receio, sobre ter um Hilux, ou qualquer outro carro, com transmissão automática, aprendi muito, sobre as transmissões automáticas, com o seu canal, beleza Elias, cara, mas mesmo assim, compre carro automático, que tem a transmissão da marca, aí sim, tranquilo, aí sim, A, I, S, e N, primeiro, que é a empresa do grupo Toyota, segundo, que a Toyota só usa esse câmbio, e caminhonete, e cartulho, esse câmbio não se arrepende, moçada, não se arrepende, agora tem uns câmbios inventados aí, para o povo aí, meu Deus do céu, então cuidado, pessoal, e se afasta desses câmbios, robotizados aí, que inventaram até, é, automatizado, esses câmbio, que é o robôzinho que troca, Dualogic, iMotion, é, Easy Tronic, iShift, sai fora, sai fora, o, o, o pessoal da Ford, segundo, estou lendo matéria aqui, nem garantia dar o câmbio, nem garantia, não tem o câmbio, aquele iShift da Ford, né, não tem nem garantia, a linha Fiesta, então moçada, para quem você vai comprar um carro desse? Não, não, eu vou comprar, porque tem o óleo especial, e se eu for lá no Alto Tibete, tem o velho Gendar, Matusalém, da Silva, farofeiro das Galáxias, e ele sabe regular esse câmbio, com óleo tirado, do leite da cabra Montez, que só, pare na lua cheia, do dia 29 de janeiro, de 29 de fevereiro, com o ano bissexto, que começa na sexta-feira, que aí, quando um comenta, rala e passa, aquele leite vem, com a substância correta, para botar no câmbio, gente, por favor, por favor, não se envolva com isso, tranquilo? Então, carro automático, infelizmente, é Toyota, Né Diva? Hello darkness, my old friend, Isaías Nascimento, muito bom canal, tira uma dúvida, pode botar querosene, no tanque da Hilux, a diesel para levar a bomba, do tanque, não prejudica o sistema do motor, Isaías, veja só, aditivo, querosene, um diesel aditivado, enfim, eles não prejudicam nada, tá? Eles vão revelar defeito, por exemplo, se o diesel estiver cheio de terra, de sujeira, e você meteu um aditivo ali, ele vai ver que aquele aditivo vai meter para uma bomba e bico, vai travar a bomba e bico, aí vai falar, pô, esse aditivo estragou minha bomba, não, o que você tem que fazer no carro? Tira o tanque fora, anda com ele até a reserva, leva na oficina, manda tirar o tanque, lava o tanque por dentro, lava a bomba da, limpar a bomba do tanque, lava tudo, lavou, olha um diesel novo, uma quelosena, enche o tanque, tchan, aí sim você tem um serviço padrão, beleza? O problema desses produtos, moçada, é que eles revelam defeito, que as pessoas confundem, que eles dão defeito, ok? Já Dilson Chaves, beleza, então me tira uma dúvida, é verdade que esses bicos da Haylopes, 2012 a 2014, dá defeito aos 100 mil quilômetros? E seria bom comprar o bico de cor laranja, que é mais distante, aquele abraço, brincada no like, brincada no like, já Dilson, não faz, olha, o bico da laranja, realmente é verdade, ele é mais resistente, então, só tem ele para vender agora, só tem o original, e só tem ele para vender, certo? Muito bem, quanto aos outros, esse negócio de dar defeito a 100 mil quilômetros, depois que a gente troca para o bico de cor laranja aqui, moçada, dificilmente o caminete volta a trocar novamente, beleza? e troca e fica trocado, como a gente fala, troca e fica trocado, então, eu desconheço aí, o que eu sei, é que esse bico da borxinha preta, já teve carro de trocar com 25 mil, 30 mil quilômetros rodados, beleza? João da L200, Netão, depois você poderia explicar de uma forma clara, como que acontece, quais providências tomar, quando o motor agir dispara, brincada no like, ô João, geralmente o motor agir dispara, essa semana aqui, moçada, da viagem, tinha um ralhôto preto aqui, trocando a turbina, e quase que o motor agir disparou, a turbina fogou tanto, que puxou óleo, o óleo jogou na admissão, aí o que acontece, moçada, vira um ciclo, a turbina cria tanta folga, que ali onde a turbina tem que comprimir óleo, é ar, só ar, certo? Ali é admissão, a turbina comprime só ar, o óleo que passa ali, é só para amplificar o eixo, certo? Estoura o reparo ali do eixo, aquele óleo entra para dentro da onde manda o ar, esse óleo junto com o ar, vai na admissão, essa admissão entra na compressão, quando entra na compressão, dá entre astas um nitro, dá aquele gás, ó o gás! dentro do sistema, quando dá o gás, nisso puxa mais óleo, que já está estourado, manda mais óleo, e aí dispara o motor, meu amigo, depois dispara o motor, né? O que eu já vim disparar, foi com turbina emperrada, certo? Foi o que eu vim disparar, para desligar o motor, moçada, a primeira, a primeira coisa que você faz, é colocar uma quinta, engata, e vê se para, coloca uma quinta, encosta o carro no pau, assim, e vê se engata, geralmente engata, certo? Aí o que você tem que fazer, você tem que ir lá na mangueira, do purificador de ar, do filtro de ar, aquela que vem na dimensão ali, solta ali, pega uma tábua grossa, não põe a mão, que ali está puxando ar, mas está puxando muito ar, se for um motor grande de caminhão, você pode ficar, você vai ficar seriamente, certo? Não põe a mão, não põe a camisa, nada, vai puxar a camisa lá para dentro, vai trucidar a camisa, pega um pau, e coloca, bem maior, e coloca na boca ali, para parar de entrar ar, quando parar de entrar ar, e aquele suprimento de ar, que já está no motor, para queimar totalmente, aí desliga, beleza? Aquela S10 que disparou o motor, moçada, que fizemos um serviço aqui, fizemos, nós desmontamos o motor aqui, esse vídeo aqui, ela disparou por excesso de óleo no motor, S10 vai 5,5 litros no motor, o pessoal trocou lá na fazenda, meteram 10 litros, 9, 10 litros, quando deu partida, andou 900 metros, aquele óleo fez justamente isso, entrou na admissão, quando entrou na admissão, o motor disparou, e quando dispara, ele fica esse ciclo, consumindo mais e mais, quando ele dispara, moçada, é como se tivesse o pé no acelerador, e quando você acelera, tudo manda, pressão, a bomba, bico, tudo, o que aconteceu? derreteu o motor, derreteu o pistão, biela, o carro estruxou tudo, beleza? Por causa do que excesso de óleo, o que eu vi, foi geralmente o óleo lubrificante, entrar na admissão, que não é o seu lugar, de maneira errada, e aí dispara o motor, certo? Lá na Orion, teve um cara fazendo revisão do abandeirantes, e também disparou o motor, por quê? Porque ele botou 12 litros dentro do motor, e disparou também, só que lá a gente, já tinha as técnicas, a gente constrói na parede, gatou a quinta, e depois tampou a boca do fio de ar, desligamos ela, aí olhamos tudo, fizemos uma revisão, não tinha nada, não chegou a estragar, por causa que estava em um ambiente controlado, de oficina, a gente já tinha, entre aspas, um treinamento para isso, fomos lá, e desligamos o motor, antes de danos maiores, nessa S10, ela só parou quando, colou o virabrequinho, infelizmente, Jean Carlos Alves, não é tão minha SW495, está com vazamento, na parte de cima da caixa, bem onde é a alavanca de marchas, é algum retentor? Não, Jean Carlos, José é na emenda do câmbio mesmo ali, tem que tirar o câmbio fora, desmontar e montar, eu vou fazer esse serviço na Garbosa, a minha caminhonete, porque ela está com o mesmo vazamento, beleza? Se você esperar alguns dias, teremos um vídeo de Garbosa aí, com esse serviço aí, José do Carlos Celestino, boa tarde Netão, estou meio subido, minha esposa, ô rapaz, teve um AVC, mas graças a Deus, ele está se recuperando, graças a Deus, é para a glória de Deus, vamos orar pela saúde dela, viu Jean Carlos, vamos orar pela saúde dela, Netão, no final do vídeo, você fala da água voltando para o reservatório, pode ser cabeçote trincado, ou junto a queimado, a minha modelo de Garbosa está acontecendo isso, quando acelera acima de 90 quilômetros, acontece isso, e o radiador está babando também, você mostrou o possível problema, por isso que o seu seguidor, e fã desse canal maravilhoso, a gente vai estar tentando problemas, e tendo a solução, tomara ser só a junta, abração, a equipe BDA 4x4, Deus abençoe vocês, e tenham um excelente final de semana, abração para as gêmeas também, aí, Alessandro, e aí mesmo, José do Carmo, mandar um abraço para vocês, José do Carmo, que coisa hein cara, sua esposa vai recuperar sim, fica tranquilo, e realmente, se tiver acontecido com a sua Garbosa, sua modelo Garboso, vai ser problema de, junta queimada, ou as vezes, cabeçal trincado, tá, isso ocasionou por um problema de radiador, lá atrás na vida dela, tranquilo moçada, José José Lacerda, Netão, tudo bom, eu sou aqui do Ceará, tem uma Raylux 9899, com 216 mil quilômetros, originais, e ela está com barulho, quando está na reduzida, com estalo feio, e mais quando faz o giro completo no volante, poderemos ver o que poderia ser, um abraço, ótimo canal, José José, como eu não estou ouvindo o carro, nem ouvindo barulho, e eu diria, que é problema de homocinética, tá, manda olhar seus homocinéticos aí, que devem estar com folga, beleza, ou corfa furada, entrou terra, está seca, enfim, alguma coisa do tipo, José Roberto, ô panetão, sou do Rio Grande do Norte, gosto muito de assistir seus vídeos, meu sonho é possuir uma Raylux, cabine dupla, S5 2.8, acho muito linda essa sua, qual anda essa sua Raylux? A Garbosa 2000, né Roberto, igual a Raylux do, José. Leandro Oliveira, aí pessoal, recado da Repsol pra vocês, olá pessoal, a Star Forte, é a representante de Repsol no Ceará, e ele deixou um link ali ó, grupostarforte.com.br, beleza moçada do Ceará, região Nordeste aí, liga o pessoal da Star Forte aí ó, Star Forte, que eles vão te indicar, se você for do Ceará, você compra a Repsol com eles, se for de outro estado, eles vão te indicar aonde comprar a Repsol, beleza? A Repsol tá entrando forte, moçada, olha o meu bané novo, dá uma olhada, o bané chegou hoje ó, quem você achar aí, do bané, claro, é um modelo que eu já tô usando, mas esse é novo, beleza? Top esse, Signei Barangão, bom dia Neto, tem um coronel automático com 1.8 de 6 válvulas, ano 2004, na primeira partida a frio, dá 2.500 giros, e demora 6 minutos para dar marcha lenta, isso é normal? Normal, seria voltar em seguida, tipo, 5, 10, 15 segundos depois da partida, e o carro vai, e volta, é 6 minutos ou 6 segundos? Se for 6 minutos, deve estar errado, manda dar uma olhada na CTBI sua, na parte de ar ali, se tá tudo certo, manda limpar a TBI, porque tá, tá muito demorando a voltar a marcha lenta, se for 6 minutos, beleza? Signei Barangão, Marcos Coutinho, então, aquele abraço, me ajuda aí, tem um Hilux, tem uma dúvida, tem um Hilux modelo Garboso, 99, tem como modificar a inscrição dianteira, para deixar igual a japonesa, se puder dar uma explicação rápida, por favor, seu vídeo são tops, PDA, programa favorito da galera, beleza, Coutinho, cara, não dá, não tem como, você tem que comprar uma japonesa, se você quiser, instalar o modelo, por que, mas sabe? Deixa eu ver aqui, porque é o seguinte, imagina que as minhas duas mãos, é o chassi, certo? Na modelo Garboso, como a suspensão é fixada pelos molejos, o molejo pega embaixo do chassi, mas mesmo daqui assim, e vem aqui, certo? Então, as duas longarinas do chassi, vão em linha reta, da frente até atrás, vão praticamente em linha reta, na modelo com suspensão, a suspensão é fixada pelas bandejas, e elas são presas lateralmente no chassi, ou seja, a parte traseira está aqui, vai indo, quando chega na parte de suspensão, fecha assim, e faz assim, entendeu? Faz assim, e assim, o chassi da com bandeja, e da japonesa, é reto, então, não tem como colocar, tranquilo? a não ser que você corte o chassi e coloque, mas aí você estraga o seu carro, desvaloriza, vai ficar, trocar o número de chassi, não faz isso, é melhor você vender ela, e comprar uma japonesa, beleza? Mari Silva, muito espetacular, o motor sendo lavado em lugar adequado para tratamento, beleza Mari, assim que a gente faz aqui, protocolo águia, serviço de motor, lava o alojamento antes de instalar o motor, brigadão, Nélio Souza, Netão Me Escreve uma coisa, na troca de 5 mil quilômetros do óleo, tem que trocar também todos os filtros lubrificantes, sim, só tem um lubrificante, então você troca ele, a não ser algum outro carro que tenha dois, que é refil, mas geralmente é um, o filtro lubrificante e o filtro de combustível, troca ele de 5 mil, tranquilo? O de ar e o de cabine, aí você pode tirar, dar uma checada, se tiver mais ou menos, principalmente de cabine, você troca, o de ar talvez vai aguentar mais um tempo, beleza? Nivaldo Almeida, Oi Netão, muito bom vídeo, eu fiz uma pesquisa na tabela FIP, um Amarok Highline Cabine Dupla, 2.0, 2013, custa 80 mil, 331, ou seja, a tabela abrange apenas o motor, porque esse valor não cobre o restante do carro, absurdo o preço das peças da Volkswagen, parabéns amigo pelo vídeo, valeu Nivaldo Oliveira, Nivaldo, eu vou te fazer um alerta, e também para todos os nossos integrantes aqui, os inscritos do nosso canal, moçada, cuidado com a tabela FIP, tá? Existe, carro, existe dois preços, tabela FIP e valor venal, certo? você paga imposto do seu carro, sua tabela FIP, só que você vende ele pelo valor venal, vocês se lembram que nesse vídeo da Amarok 2.0, esse vídeo aqui, né? Eu boto lá um print de um site de caminhonete usado aqui do Mato Grosso, chamado Usado Fácil, você viu a média de preço ali, dessas Amarok 2013, não passou de 55 mil, moçada, entenderam? Ou seja, a tabela FIP dela é 80 mil, verdade, mas o valor venal é 55, você não acha a tabela FIP em Amarok, não acha, é isso aí, 30% abaixo, 30, 40% abaixo da tabela FIP, beleza? Então, muito cuidado ao fazer negócios, moçada, você procura sempre o preço venal, qual que é o preço daquele carro que você está adquirindo, não vá pela tabela FIP, a não ser, que você estiver trocando de carro, aí seja FIP contra FIP, aí tudo bem, mas ainda assim você perde dinheiro, sabe por quê? Porque se você trocar a tabela FIP de um Amarok e de um Hilux, claro, mas ninguém vai trocar uma Hilux no Amarok, né? Eu acredito que não, né moçada, você tem uma Hilux e vai trocar em Amarok, acho que ninguém faria isso, o contrário, tudo bem, se você conseguir passar uma Amarok, tabela FIP, comprando uma Hilux e tabela FIP, vai ser o melhor negócio da sua vida, aí você pode fazer, agora para comprar no dinheiro, ou para fazer financiamento, procure saber o preço venal do carro, o que que o mercado paga naquele carro, beleza? Tem carro aí moçada, que é a tabela FIP de lá, não vamos longe, vamos falar da própria Amarok, tabela FIP é 80, preço venal aí, 50, olha aí moçada, 30 mil diferença, só que o imposto vai em cima dos 80, é por isso que tem que ter muito cuidado em comprar certos carros, certo? Hilux, é a única caminhonete que você paga na tabela, Hilux e Corolla, e o Corolla é o único carro que você vende acima da tabela, por incrível que pareça, beleza moçada? Então muito cuidado, muito cuidado, e ainda assim, usando a tabela FIP de 80 mil reais, só o motor dessa Amarok 2.0, 4 cilindros, ainda ficou 20 mil mais caro, porque o motor vai fazer 103 mil, impressionante né moçada, impressionante, ô Daí José, eu vou tirar você desse lugar, foi executada a troca do fluido do câmbio automático da minha SW4 2009, e o nível da vareta está acima, o que você recomenda retirar do excesso? Ô Daí José, você está olhando o nível com o motor ligado ou desligado? Porque o correto, é com o motor ligado, beleza? Se você usar o desligado, vai dar excesso mesmo, olha com o motor ligado, se for com o motor ligado, sim, tira o excesso, senão vai dar vazamento. Preparatório Delta Concurso, bom dia, tem um Hilux 1112, cabine dupla, estou com algum problema de vibração no volante, e ninguém descobre o motivo, 5 balanceamento, rolamento do cardan, trocado, buchas do bar de direção, trocadas, borra de amorteadores, trocadas, nada resolve. Cara, eu já passei por isso aqui, hein? Já passamos por isso. A Hilux que tinha isso aqui, preparatório, o problema estava nos cubos e nos rolamentos, teve que trocar os dois rolamentos, e os dois cubos dianteiros. Eu não sei se é o seu caso, tá? Mas nessa caminete também foi trocada caixa de direção, que a caixa de direção estava folgada. A sua caminete, ela vibra quando pisa no freio, ou vibra andando? Porque essa que deu problema aqui, foi justamente isso aí, quando pisava no freio, ela estava uma vibrada. Beleza? Então, dá uma olhada na parte de cubo, e disco de cubo, o cubo, né? Ali onde está, os parafusos da roda, e o rolamento do cubo. Vê se não tem folga, se tem algum com, com ronco, alguma coisa. Beleza? Então, faz isso aí. Já passei por isso, já aconteceu comigo aqui, e eu levei um bom tempo a descobrir que era isso aí. Por que eu descobri, eu levei um bom tempo, sabe? Porque fazia quando estava no freio. Entendeu? E dava uma vibrada assim, e parava, e parava. Aí a gente achou que era freio, mexia no disco, passa, enfim. Depois de ficar muito no parar, a gente partiu para ignorância, e fomos mexer nos cubos. E aí, solucionou o problema. Ronald de Oliveira. Então, boa noite, aqui é o Ronald de Niterói, Rio de Janeiro. Se puder me dar a dica, pedir pelo WhatsApp. Estou para comprar uma Hilux mais nova. Que valor que tem para dar para comprar uma de 2009 ou uma Flex 2015? Qual eu devo comprar? Me ajuda, meu amigo, seus vídeos são segurança em relação a sua opinião. Parabéns pelo canal. Beleza, Ronald de Oliveira. Viu o vídeo de ontem? Lá da Hilux Flex, o que é o do câmbio automático? Então, cara, aquela caminhada de 2015 é excelente, você sabe? Eu não sei o que a Hilux 2015 tem. Eu não consigo verbalizar. Eu sei que você monta no carro, ele é perfeito. Pode olhar, moçada, tem poucas livros 2015 que faz manutenção. Porque o carro é muito bom. Muito bom. Então, é excelente. Agora, entre a Flex e a Diesel, a Diesel, ela é mais vendável, é mais forte, é mais robusta. A Flex, é mais barata, seguro mais barato, imposto mais barato. e gasta tanto quanto a Diesel, Porque o álcool, não sei quanto está aí. Aqui na cidade está 2,20. Então, tem essa vantagem agora. Cara, realmente é um perigo difícil, vai depender do seu uso. Porque a Flex, ela é ruim de autonomia. Qualquer caminhada de Flex, moçada? É ruim de autonomia, tá? Eu tinha aquela minha, eu tinha que ir daqui para Cuiabá abastecer em Nobres. Se bem que eu sempre abastecer em Nobres, mas eu abasteci lá, porque estava acabando mesmo. Quando eu vou para Cuiabá, eu abasteço lá, porque como eu já expliquei em um vídeo dirigindo, filosofando, eu saio daqui, abasteço lá, aí vou para Cuiabá, faço tudo que eu tenho que fazer, volto novamente em Nobres, que é 150 quilômetros de Cuiabá, e enchei o tanto e chego aqui em Sinop. Mas, eu acho a autonomia para a viagem muito pouco. Beleza? Steve's Neal Pradival, minha mãe mora aí na sua cidade, conheci ela depois de 40 anos. Um dia, quero ir conhecer Sinop, quero conhecer você pessoalmente. Um abraço, seja bem-vindo Steve's, vem aí cara, chega junto. Eu acho que ele é soldado, moçada, ali no perfil, parece que tem um soldado ali, de boina, não sei. Aí ele falou também, Netão, manda um alô para nós aqui no estado de Roraima, sou seu fã irmão, parabéns pelo carinho como se trata os carros. Beleza Steve, aquele abraço para você e para o povo amado de Rondônia, Roraima, Roraima, gostaria de deixar a minha opinião aqui sobre trocar ou não trocar o óleo do câmbio, dentro de uma determinada quilometragem que gira em torno dos 60 mil quilômetros. O veículo é seu, cabe você cuidar ou não a carca com as consequências. Muito bem colocado, muito bem colocado. Você viu aí moçada? É isso aí. O vídeo de hoje, moçada, o vídeo de hoje é de um inscrito que trouxe uma luz que fez a brutal suspensão e trocadoria do câmbio. Você viu, ele sentiu diferença tanto da suspensão, certo? E ele gostou mais da suspensão, mas também achou a diferença do câmbio. Vocês viram? Ele falou, não, está tudo muito bom, o câmbio parou, está melhor, o suquinho era mais livre, para lá mais dele, moçada, da paz da troca. Aí, esse dia eu estava, essa semana, eu discuti com o Zeba lá no Facebook, moçada. Aí o cara começou com ofensa, eu taguei mão. Aí eu fiquei pensando, cara, a caravana passa e os três ladram. É isso que eu pensei. O cara começou a xingar, aí ele falando umas bobagens, cara, umas bobagens, gente. Falando que o óleo do Toyota é mineral. Eu falei, gente, você é muita burrice. Nossa senhora. Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. E tem gente que ouve aquilo e dá razão, é mesmo, é mesmo. O pessoal quer vender óleo. Beleza, moçada, o carro é seu. Você troca se quiser, com tanto óleo que eu no automático que eu coloco aqui nesse canal. Se você ainda não se convenceu da necessidade da troca, não tem problema nenhum, cara. o problema que o carro automático da Toyota dura tanto que você é capaz de andar com ele, não tem problema. Mas o próximo dono terá. E aí? O que você vai falar para ele? Coitado do próximo dono. Moçada, manutenção em dias do seu carro, quando você for vender ele, significa bênção na vida de outra pessoa. E quando você abençoa outra pessoa, Deus lá do céu olha aquilo e te abençoa também. Você sabia disso? que Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Imagina se você vendeu uma Hilux que você nunca fez manutenção e fez de qualquer jeito, só foi no Zeba. O óleo do campo está lá, parecendo uma graxa lá dentro, você vende para a igreja. Hã? Estoura na mão dos irmãos lá. Uma igreja séria, tá pessoal? Não é só as biroscas aí que tem na TV, não. Falando na igreja séria. Estoura lá na mão dos irmãos. Já pensou? E quebra a igreja. Rapaz, cuidado, hein? Cuidado. Rapaz, eu já contei para vocês a história aqui, né? Chegou uns irmãos aqui que, oh irmão, recebeu uma benção. Verdade, verdade. Consegui uma camionete traçada para fazer as missões. Falei, não, vamos falar, oh, glória a Deus. Aí, falei, quebra é de quê? Cadê ela? Não, tá vindo aí, quem tá trazendo? tá no guincho. Falei, o quê? Tá no guincho? Como assim? Não, aqui tem que arrumar isso aqui. Falei, tá bom. Ficava um dado com o seu alimento. Começada, quando chegou, uma L200 daquelas quadradas, câmbio desmontado, sem tração, sem nada, farol quebrado, tudo estrunchado. Pastor, o irmão te deu isso aí pra você e eu falei, pastor, volta com esse lixo pra trás. Não gasta nem um centavo nessa camionete. Isso aí não vale nada. Gente, não vale mais nada. Não é que não vale nada o carro ruim, não. Aquele carro, aquele estado estava deplorável. A tabela FIP daquele carro lá é 25 mil, moçada. Ali, só 25 mil ia gastar no motor. Aí tinha câmbio, tração, freio, suspensão pra fazer, pintura, estofamento, vidros, para vidro quebrado. Gente, falei, não, pastor, você pensa nesse maldição é o diabo com a batilha aí, pode entrar, que você tem aí, leva embora, não arruma não. Gente, acha que uma pessoa dessa quer o bem de alguém? Não quer, ele queria se livrar do problema dele. Ele não quis abençoar a igreja. Coitado dele. Então, cuidado, gente, quando você manter um carro em dias, você passa isso pra frente, você está abençoando a pessoa. Quando você for comprar um carro, a lei do retorno, não é lei do retorno, Deus que comanda todos os eventos desse planeta, vai te direcionar um carro igualmente bem cuidado. Entendeu? É assim que funciona, moçada. Deus não fica devendo nada pra ninguém e o olho dele está por toda a terra, olhando os bons e os maus. E era Júlio de Silva, mais um vídeo excelente, Netão. Profissionalismo, experiência e humildade. O senhor tem muito conhecimento e sempre fala a verdade. Também, eu sou o toyoteiro. Aquele abraço. aquele abraço aí, amigo e a Yanzud. Tamo junto. Ei, Dimas. Ei, Dimas. Oi, Dimas. Oi, Juliano Rosa. Oi, Dona Andréia. Oi, Jundelos 20. Oi, Dei Vlogs. Oi, Wesley. Aí, ó. A galera aí, ó. E pra encerrar, moçada, mais uma do Yanzayud Silva. Meu amigo, parabéns por mais esse excelente vídeo. Eu já vi, eu já vi algumas pessoas falando que após a atração, além de desengatar, é preciso andar alguns metros com o velículo de marcha ré. É verdade, é conversa fiada? Veja, agradeço o seu amigo Alberto em Belém do Pará. Aí, moçada, já tem um amigo lá em Belém do Pará. Esse canal é sensacional, né, moçada? É o pedal classe A. Alberto, agora você falou o seu nome, né? Alberto, no vídeo de ontem, da caminata de José, eu mostrei a necessidade de dar ré ao ligar a tração. Você assistiu o vídeo de ontem? Então assiste o vídeo de ontem na caminata de José, beleza? Sim, não é mito, é verdade. Moçada, e até nas rodas livre automáticas, eu aconselho você dar ré no veículo, certo? Mas como eu contei no vídeo de ontem, primeiro, você passa pelo obstáculo, lama, barro, areia, cascalho, pedra solta, subida, você passa pelo obstáculo, se afasta do obstáculo, depois você desliga a tração e dá ré. Não vai fazer que não o nosso amigo que passou e já deu ré e voltou pra dentro do buraco e atolou de novo, ficou lá plantado. Aí teve que descer, sujar a bota, sujar a calça, ligar a tração, enfim. Se é uma onda livre automática, ainda você tem uma certa facilidade pra ligar e desligar. Mas se for pra descer e ligar tudo, imagina, moçada. Portanto, faça isso. E uma dica 4x4 aqui do netão do BDA. Quando você vê um obstáculo, você não espera entrar nele e atolar pra ligar a tração. Não. Você já vai daqui embalado com a tração ligada e passa rasgando, tá? A tração 4x4, você aciona ela antes do obstáculo. Portanto, se você estiver numa estrada de chão que tem muito... Se a sua roda livre for manual, como a do José, já deixa ela acionada. Se for automática, beleza. É só ligar e desligar no momento que preciso for. Tranquilo, moçada? Então, essa é a dica aí. Passa com tudo. Não espera atolar, não. Ah, vou... Olha, vou esperar atolar pra usar. Não, não. A não ser que você queira testar a tração, enfim. Mas se você tiver que andar, você já anda pela traçada e já vai embora. Beleza, moçada? Então, moçada do BDA, estamos encerrando mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Eu fiz meio corrida aqui, moçada. Vocês viram a correria santa que estamos passando aqui hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar, ó. Vou fazer diferente hoje aqui, hein. Ó. Vou terminar segurando o celular. Olha aí, moçada. A correria santa. Olha lá. Olha lá fora. Entrando ali, ó. Tá vendo? Ó aqui, ó. Então é isso, moçada do BDA. Essa semana foi a correria santa daquelas. Vou lá fora. Vou fazer diferente hoje. Vou lá fora. Como eu falei pra vocês, essa semana está uma correria santa. Santa! Eu tô gravando isso aqui pelo compromisso de não deixar vocês dois sábados sem perguntas e o Mecânico Netão. Se alguém fez pergunta essa semana e eu não vi, passou percebido, enfim, por favor, faça novamente. Beleza? Faça novamente. Se alguém me perguntou pelo zap e eu não respondi e prometi responder aqui, perdão também, porque eu me esqueci. Beleza? Calma, moçada. Dá aquela bicada no like que eu vou terminar na frente da caminhada do José, moçada. É isso que eu vim aqui. Eu vim aqui só pra terminar na frente da caminhada dele. Olha aí. Olha que beleza, moçada. Vou ali na na nossa fotografia Oscar 2 2. É, mas ele tem a luz. Tem a luz. O holofote lá. Então vamos daqui mesmo, ó. Beleza, moçada? E assim, nós encerramos mais um BDA de sabadão. Como eu sempre digo pra vocês, final de semana, um tempo especial pra passar com a nossa família, moçada. O nosso maior patrimônio. Beleza, moçada? Se der tudo certo, se der certo, moçada, amanhã teremos o dirigido e filosofando no carro do José. Tranquilo? Eu gravei. Consegui gravar. Perdão do sol, tá, moçada? Infelizmente teve um trecho lá que o sol pegou bem na câmera. Mas foi a parte final. Então, moçada, se tudo der certo, fica com a antena ligada aí que teremos um BDA dirigindo e filosofando amanhã de manhã, domingão. Beleza? Então, fica de olho. Já sabe o horário. E assim, pra não perdermos o nosso costume, a gente vai falando, né, moçada? Dá vontade de ficar falando mais e mais. Olha aí, moçada. Dá uma olhada. Como é que tá? Correria Santa, moçada. Correria Santa. Como não podemos deixar, vamos terminar o nosso canal Classe A com uma mensagem Classe A das gêmeas. Gente, o canal do Tio Neste está bombando. Já tem 10 milhões de inscritos. Gente, o canal do Tio Neste está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Laura, que legal. Então, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e deixar o sininho. Tchau. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti